CAPÍTULO 368 – TALENTO DE GRAU SANTO TRADUÇÃO, CYBERREVISÃO, ZEZIN, ZERO QC, ATROCITIUS O que você acabou de dizer? Ele está tossindo sangue. O jovem de sobrenome Jin não podia acreditar nisso enquanto olhava para o centro do palco. Ele simplesmente viu o momento em que Lin Ming retirou sua lança e a brilhante luz roxa diminuiu. O escudo essência da terra também se acalmou e houve um breve momento em que ele podia ver a aparência sombria e miserável de Shianshan enquanto lutava para manter o escudo essência da terra. Seu cabelo estava desgrenhado, seu rosto pálido, seu nariz sangrando e ele estava tossindo sangue. Até as roupas dele estavam manchadas de carmesim. O jovem de sobrenome Jin ficou chocado, de boca aberta. Enquanto ele testemunhava a situação incrivelmente trágica de Shianshan, ele estava horrorizado. Shianshan poderia ser descrito como patético além da crença. Ele estava prestes a entrar em colapso, mas se ele não se prejudicasse para manter o escudo, uma vez que o escudo essência da terra quebrasse, sua situação seria ainda pior. Quando Shianshan viu Lin Ming reunir suas forças para avançar com sua lança outra vez, ele sentiu seu coração tremer. O que ele encontrou nesse palco não era um homem, mas uma besta viciosa na forma humana. Não só isso, mas esta besta viciosa estava acima do quinto nível. Porque ele estava preocupado com o prestígio, ele cerrava os dentes e se recusava a admitir a derrota. Ele estava esperando que Lin Ming não pudesse continuar tais ataques de alta intensidade. Afinal, ele estava em uma posição defensiva e em uma batalha prolongada ele seria o único com vantagem. Não só isso, mas o escudo essência da terra da seita da terra profunda era capaz de reservar uma quantidade significativa de verdadeira essência. O consumo de verdadeira essência de Lin Ming certamente deveria ser várias vezes o dele próprio. Mas após ter resistido a quatro ou mais ataques de lança, Shianshan estava à beira de desmoronar. Ele não conseguia suprimir o sangue em seu peito por muito mais tempo, e ele sentiu como se estivesse prestes a vomitar seus órgãos. Por outro lado, Lin Ming parecia completamente despreocupado, como se estivesse de pé ali o observando. Lança após lança depois de lança. Cada lança era mais rápida e mais cruel do que a última. Ele queria gritar e admitir a derrota, mas os ataques da lança de Lin Ming foram rápidos demais. Antes que ele tivesse a chance de falar, outro ataque de lança já havia chegado. Mas, essa lança fez com que o rosto de Shianshan ficasse branco, sua mente trêmula. Ele não seria capaz de bloquear isso. Pare! Um velho da seita da terra profunda vestindo um manto amarelo se levantou. Mas, ao mesmo tempo, a lança pesada profunda e suave de Lin Ming já tinha esmagado. Bang! Um brilho deslumbrante acendeu e a luz verde brilhou. O escudo-essência da terra do Shianshan estava finalmente no seu limite e não era diferente de um ovo atingido por um martelo, explodiu em pedaços. Shianshan sentiu como se ele fosse atingido por uma montanha quando ele voou para trás, suas roupas rasgadas em pedaços, um sabor doce e metálico em sua garganta quando ele cuspiu um pouco de sangue. Ele não sabia quantos ossos ele tinha quebrado, mas ele foi jogado para trás como uma boneca de pano. Antes que Shianshan atingisse a barreira, o velho de túnica amarela apareceu atrás dele, casualmente quebrando a barreira e pegando Shianshan nas mãos, caindo suavemente no palco. Toda a audiência ficou em silêncio. O jovem de sobrenome Jin ficou chocado. O escudo-essência da terra de Shianshan tinha sido realmente quebrado. Não só isso, mas seu oponente era um artista marcial no estágio da condensação de polso. A maioria das pessoas no banquete nem sequer notou que Shianshan estava tossindo sangue. Eles haviam olhado casualmente a movimentação no palco, comparando seus conhecimentos sobre a partida de artes marciais. Eles pensaram que Lin Ming não seria capaz de persistir, mas depois dessa explosão súbita, o escudo-essência da terra se despedaçou, e Shianshan tinha voado para trás. Essa rápida inversão foi completamente inesperada. Mu Sao Shuang, Mu Jiampin, Hua Hong e todos os outros discípulos de núcleo da Ilha da Divina Fênix que estavam preocupados com Lin Ming sentiram como se estivessem em um sonho. Lin Ming venceu, mas ele também fez de uma maneira tão feroz. Zanyun Jian inspirou friamente. Ele olhou casualmente para Zou Li e viu que sua expressão era como a superfície de um lago calmo. Este sujeito Lin Ming, é muito aterrador. Ele nem cresceu, mas ele já pode derrotar os discípulos de núcleo do reino Outian. Não só isso, mas com muita força sobrando. Tal talento terrível, uma vez que ele alcance o reino Outian. Zang Yun Jian não se atreveu a pensar sobre o que aconteceria. Três palavras ecoaram em sua mente, fazendo com que seu coração treme-se. Talento de grau santo? Enquanto um ano ou dois passassem, Lin Ming entraria no reino Outian e se tornaria um talento de grau santo. Ele seria um talento de grau santo que não era de modo algum inferior a Mu Kian e o há dez anos. Como isso era possível? Ele tinha ouvido que esse Lin Ming foi encontrado em uma pequena seita de terceiro grau. Uma pessoa que Ilha da Divina Fênix tinha tirado de uma pequena seita de terceiro grau realmente tinha um talento tão terrível. Mu Kian Liu e Mu Bing Yun. Essas gêmeas com talento de grau santo já foram suficientes para fazer com que as sete grandes seitas da região dos cinco elementos ficassem extremamente ciumentas. Uma vez que Lin Ming fosse adicionado. Zang Yun Jian não conseguiu pensar no futuro. Em apenas dez anos, apareceram três talentos de grau santo. Ele teve um pressentimento de que, enquanto a Ilha da Divina Fênix pudesse suportar esse desastre da região demoníaca do Mar do Sul, eles teriam uma grande possibilidade de se tornar uma fênix que sofreu nirvana, renascendo como uma verdadeira seita de quinto grau. Neste momento, não era apenas Zang Yun Jian, mas também muitos outros sentiram isso. O talento de Lin Ming já era suficiente para ser considerado no grau santo. Era só que ele era muito jovem, então ele estava muito fraco no momento. Entrar de verdade na classificação de santo era apenas uma questão de tempo. Ele provavelmente nem precisava de dois anos, um ano seria suficiente. Os belos olhos da princesa Fogo do Sol olharam para Lin Ming, sem piscar. Reverenciado Mestre Tian Guang acariciou sua barba quando ele riu. Todos os discípulos da Ilha da Divina Fênix olhavam para Lin Ming com uma mistura de descrença, admiração e adoração em seus olhos. Mesmo a indiferente Mu Bing un estava colorida de surpresa enquanto olhava para Lin Ming. Este jovem garoto que sua irmã mais velha encontrou tinha ultrapassado as expectativas. O velho de amarelo da seita da Terra Profunda examinou a condição física de Xian San e seu rosto endureceu, seus olhos se encheram de intenção assassina. Ele olhou para Lin Ming, uma cor ameaçadora brilhando em seus olhos. Garoto, você é bastante implacável. Você quebrou todas as suas costelas, esmagou seu externo e feriu gravemente seus órgãos. Foi apenas uma simples partida e você foi tão vicioso. O velho de amarelo queria matar Lin Ming com uma bofetada, mas no momento em que ele revelou sua intenção assassina, ele sentiu uma energia rica e ardente sobre ele, o bloqueando. Esta energia veio de Mu Wang e apesar de estar quente, fez com que seu corpo ficasse completamente gelado, como se estivesse afundando nas nove camadas do abismo. Esta era a sensação de estar perto da porta da morte. A mente do homem de amarelo ficou gelada. Ele, é claro, só tinha pensado nisso, era impossível para ele realmente fazer qualquer coisa com Lin Ming. No máximo, ele emitiria uma aura para suprimi-lo, mas ele não pensou que, assim que liberasse sua intenção assassina, Mu Wang instantaneamente o bloquearia e com uma energia tão aterrorizante. Todos dizem que essa velha da Ilha da Divina Fênix atingiu o nível avançado do reino núcleo rotativo, mas também que o fogo de sua vida vem da chama esmeralda dos nove silêncios encontrada dentro do abismo sem fundo. Este fogo é dividido em nove partes e contém calor extremo e frio extremo. Com apenas um toque, nem os seus ossos ficariam. Sua força é além de terrível. O velho de amarelo não se atreveu a provocar Mu Wang. Um personagem que poderia se tornar um mestre da Ilha da Ilha da Divina Fênix não era uma pessoa comum, especialmente porque este era o território da Ilha da Divina Fênix. Ele parou seus pensamentos de suprimir Lin Ming com sua aura. Enquanto ele segurava Shianshan, ele colocou uma pílula branca em sua boca. Ele friamente olhou para Lin Ming e deu uma tosse gelada, tão jovem e ainda assim suas ações são tão maléficas. No entanto, você realmente tem a cara para repreender Zhou Xiaolin da seita Pico do Trovão. Realmente ridículo. Como ele não era capaz de punir Lin Ming, o velho de amarelo só podia zombar dele. A menos de meia hora, Lin Ming ensinou Zhou Xiaolin uma lição por ser muito viciosa. O homem de amarelo planejava usar esse assunto para envergonhar Lin Ming. Lin Ming manteve a calma. Ele lentamente arrumou a lança pesada, profunda e suave e disse lentamente, não entendo o que o sênior está querendo dizer. Shianshan usou palavras viciosas para me provocar, usando métodos sem vergonha para me enfurecer. Deveria sofrer insultos e humilhação sem fundamento e depois deveria ter segurado a mão e o tratar com cortesia. As habilidades marciais defensivas da seita da terra profunda são resistentes e também conservam a verdadeira essência. Se eu não fosse contudo nos meus ataques, então o que aconteceria uma vez que minha força fosse consumida? Quando minha força estivesse esgotada, seu bom discípulo facilmente me derrotará e em seguida, fervorosamente confirmará a todos como ele fez isso, balançando sua pequena cauda tola. Se eu for humilhado verbalmente por outros, devo esticar o meu rosto e deixá-los me dar uma bofetada. Senhor pensa que eu sou tão ordinário. A seita da terra profunda é tão triste que eles envergonham os discípulos da ilha da divina de Fênix, mas não têm a coragem de resistir à retaliação. As palavras de Lin Ming eram extremamente insidiosas. Não só eles eram desonestos, mas também apontaram o conflito entre a ilha da divina Fênix e a seita da terra profunda. Depois de ver o velho de amarelo ser repreendido, os discípulos da ilha da divina Fênix ficaram muito mais relaxados em seus corações. Os lábios do velho de amarelo se contrairão. Ele se irritou, dizendo com fúria, que língua esquisita. Você acha que sou cego? Sua força, obviamente, supera a chance por uma ótima margem e você definitivamente poderia ter segurado sua mão depois de quebrar seu escudo para que você não machucasse Shianshan. No entanto, você ainda fez um ataque tão cruel, ó ferindo gravemente. Como você pode explicar isso? Lin Ming disse sem pressa, não posso explicar e não quero explicar. Mas se o sênior realmente insiste em pedir uma explicação, então eu também quero que o sênior me explique uma coisa. As seis seitas da região dos cinco elementos juntas, obviamente, ultrapassam a ilha da divina Fênix por uma grande margem. No entanto, neste banquete, vocês se atrevem a se unirem para intimidar minha ilha da divina, mandando várias pessoas para lutar contra uma única pessoa para cansar ela. Onde está a honra nisso? Onde há honra na tentativa de forçar a ilha da divina Fênix a uma situação em que eles não têm ninguém que possa ser enviado para a batalha? Como o sênior pode explicar isso? O velho de amarelo de repente ficou cinza, incapaz de falar. Em um debate tão embaraçoso, suas próprias palavras foram jogadas de volta para ele e ele estava completamente sem meios para responder. É preciso ter pena desce mestre do reino núcleo rotativo. Sua força ultrapassava muito a de Lin Ming, e no entanto, ele perdeu para Lin Ming em uma guerra de palavras. Uma vez que este evento fosse espalhado, ele se tornaria motivo de risos de toda a região dos cinco elementos. Bendito? Com um assunto tão fantástico, os discípulos da ilha da divina Fênix não podiam deixar de aplaudir. Eles haviam segurado a respiração durante todo esse tempo, não falando e neste momento Lin Ming havia falado por todos, maliciosamente arruinando a imagem desse ancião da seita da terra profunda. Ah, isso era um sentimento tão refrescante. Até a velha senhora Yuang, cuja expressão tinha sido mal-humorada e gelada desde o início do banquete, ficou com uma pitada de um leve sorriso no rosto. Xizong, você também teve para si um dia em que foi derrotado pelas as mãos de um júnior? Pergunto-me como você vai engolir essa vergonha? Nos textos, muitas vezes descrevem guerras de palavras entre estudiosos, que usaram seus lábios como lanças para argumentar, atravessando o coração da compreensão do outro. Entre os artistas marciais, esse também era o caso. Embora as palavras de Lin Ming não pudessem agitar o coração das artes marciais de Xizong Kong, ainda era suficiente para fazê-lo comer sua própria merda. Também fez Mu Yuang, que estava muito desconfortável com estas últimas semanas, muito mais feliz. Garoto, bem feito. Eu também anotarei isso como sua vitória e recompensarei você. Mu Yuang disse com uma transmissão de sou verdadeira essência. Lin Ming respondeu alegremente, obrigado, Sr. Yuang. Lin Ming mudou subconscientemente de ancestral Mestra Yuang para Sr. Yuang. Chamar essa velha senhora de ancestral Mestra Yuang, era muito estranho. Mas Mu Yuang ficou muito feliz neste momento. Naturalmente, ela não se importaria com três assuntos menores. Quando Lin Ming olhou para cima, ele viu Mu Kianil olhando para ele. Ela estava sorrindo brilhantemente para ele, um brilho vibrante em seus olhos. Ela disse com uma transmissão de som de verdadeira essência, fantasticamente bem feito.